Mantra Eu estou em Deus, Deus está em mim, por isso eu sou harmonia, alegria, felicidade, plenitude, saúde, prosperidade. Eu estou em Deus, Deus está em mim, por isso eu sou saúde, alegria, plenitude, prosperidade, felicidade, paz, harmonia, plenitude. Eu estou em Deus, Deus está em mim, por isso eu sou alegria, felicidade, luz, paz, harmonia, verdade, amor e tudo de bom que existe sobre e sob o universo. Eu estou em Deus, Deus está em mim, por isso eu sou luz, sou amor, sou plenitude, sou felicidade, sou alegria, sou prosperidade. Eu estou em Deus, Deus está em mim, por isso eu sou. Om Tat Sat Om, Mestra Nada.